forma de penalizar pedagogicamente os estudantes, o que não é permitido. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabe à Justiça Estadual julgar um processo relacionado à pornografia infantil que aconteceu em Curitiba, no Paraná. A repórter Thaís Cerucci tem agora mais informações diretamente do Superior Tribunal de Justiça. Thaís, muito boa tarde. Parece que esse caso acabou envolvendo um estagiário, não foi isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Paulo. O estagiário da Rede Municipal de Ensino armazenava vídeos pornográficos infantis em computadores de duas escolas da cidade. Ao saber disso, a Procuradoria-Geral entrou com representação criminal contra o estagiário no Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado. O caso veio parar aqui no STJ para analisar se deverá ser julgado pela Justiça Federal ou Estadual. Saiba mais detalhes na reportagem. De acordo com o processo, a Polícia Federal começou a investigar o fato. Isso porque a Constituição Federal determina como uma das competências da corporação apurar infrações penais de repercussão interestadual ou internacional. O Ministério Público Federal entendeu que o caso deveria ser, sim, analisado pela Polícia Federal, mas julgado pela Justiça Federal, já que os autos não indicam que o crime começou no Brasil e o resultado tenha sido no exterior e vice-versa, ainda que pela internet. Os procuradores questionaram isso no Superior Tribunal de Justiça. A ministra Suzete Magalhães ressaltou que, apesar da prática criminosa ter ocorrido pela internet, não é motivo para obrigar a Justiça Federal a assumir o caso. A terceira sessão do STJ complementou o entendimento da ministra ao afirmar que o estagiário se restringiu a captar e armazenar os vídeos pornográficos infantis e fez isso somente nos computadores das escolas. Por isso, o caso deve ser julgado pela Justiça Estadual.